Música O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Na última audiência pública do ano, apenas 3 dos 9 vereadores participaram. A presidente da casa, Evânia Nunes, o vereador professor Didio e o vereador Irã Vieira estavam presentes e apresentaram para o público de apenas 6 pessoas os trabalhos realizados durante o ano. Com a intenção de apresentar um relatório de trabalhos e conquistas feitos no ano de 2015, os vereadores explanaram e falaram ainda sobre a ausência dos demais vereadores. Na audiência pública, ainda foi aberto espaço para o público se pronunciar. Música